Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Seja bem-vindo ao canal Nego Guitar Tamo junto rapaziada, pra você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí, deixa seu like e comente também Isso é de uma ajuda grandíssima pra gente aqui no canal, beleza? Rapaziada, mais uma vez, tô aqui com o nosso pedalzinho aqui, deixa eu desligar que ele tá conectado Nosso Cube Baby, né? Esse aqui é o de guitarra, lembrando que o meu tá com a esquinha aí, ó De uma guitarrinha, isso é um adesivo rapaziada, se caso você tem interesse de fazer esses adesivos Tem link aí, lá direto pro Instagram do Rodrigo, lá do Refilados Adesivos Ele que faz esses adesivos aí, beleza? Fica da hora, você personaliza seu pedal Mas hoje eu vou falar aqui um pouco rapaziada, das atualizações Saiu mais uma atualização hoje, né? 2.7.5 Só que eu vou falar um pouco sobre elas aqui, o que muda, o que não muda Desde a atualização que o Cube Switch começou a fazer a atualização do pedal por ele mesmo Que o Cube Switch é um programinha onde a gente consegue fazer a edição lá de preset Importar os IRs, configurar seu pedal e seus parâmetros E antes não era possível atualizar por ele Tinha um programinha chamado Flash Loader As versões dos pedais mais antigas, né? Mas eu vou falar ao decorrer do vídeo, explicar melhor pra vocês aí Que aí tira dúvida da galera que sempre manda lá no Instagram Em relação a ter atualização Vou aconselhar vocês aí Quem tem um pedal mais antigo, os mais novos Como funciona Então, saiu hoje aqui, ó Aqui eu tô no site oficial da Cube Wave Então, vamos lá Vamos lá, abrir minha pasta Onde eu tenho aqui todos os Cube Switch que eu consegui baixar até o momento Inclusive a última aqui, ó 2.7.5 Essa última, ela foi corrigida o quê? Quando você abria a penúltima e a 2.7.4 Quando você abria ela aqui, ela dava um erro Eu vou abrir aqui pra ver Ela já não tá dando erro, acho que Pelo fato de ter já corrigido esse probleminha Ela dava um errozinho aqui na hora de abrir Então, a 2.7.5 corrigiu isso aí Simplesmente isso Não mudou o pré-amp, não mudou nada Lógico que a 2.7.4 corrigiu algumas melhorias de estabilidade aí Na hora de importar os IRs e tal Eu achei que os pré-amps ficam um pouco mais limpos Sem muito ruído Assim, foi um... Não sei se realmente mudou isso Foi um... Eu observei esse fator aí Mas eu vou colocar meu pedal aqui no modo firmware Tô com ele aqui, eu vou ligar ele, ó Conectar no cabo USB E vou pressionar power e switch C Soltar o switch C Ele vai entrar aqui no modo firmware Vou abrir aqui a 2.7.4 Que foi a penúltima, né? Então, eu abri no CubeSuite aqui Já abriu aqui no modo firmware Então, eu vou abrir aqui as abinhas, ó Do Cube Baby Vocês vão ver que a atualização é a mesma, ó Tá aqui, ó 6 Mês 7, se eu não me engano De 2022 Todos os... O A, B e o C As atualizações Continuam as mesmas Acontece o quê? Cube Baby AC Que é o de violão Ainda não temos E também O Cube Baby de Bess Contrabaixo também Eles não adicionaram Na 2.7.4 Na 2.7.5 Que é a última que tá no site aí Vou abrir agora pra vocês aqui, ó Continua a mesma coisa Mesmo processo Ó O pedal tá lá ligado No modo firmware Cube Baby Continua o mesmo A mesma atualização Mês 6 Do 7.7.2022 Todas elas E também Não foi adicionado A atualização Pro Cube Baby de violão Que tá demorando Os caras corrigirem isso aí E também Deixa eu ver aqui Bugou foi E o Cube Baby de Bess Também não foi adicionado Ó, não tem firmware Só que Vou puxar aqui, ó A última atualização A 2.5 Vamos botar O 2.5 Ela já Ele não atualizava Pelo Cube Switch Vou tentar entrar aqui, ó Dar esse erro Porque Não tinha atualização Você teria que atualizar Nessa época aqui Dessa atualização Via É Flash Tools Que é esse programinha aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Programa Flash Flash Loader, na verdade Esse programinha aqui Então pro Flash Loader Ele Pra você que tem um pedal aí De fabricação mais antiga Que não tem a opção de Edit Preset Você só pode atualizar Seu pedal Com essas versões aqui, ó 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Beleza? Os pedais que já tem Edit Preset A gente já usa o Cube Switch Pra atualizar Então o Cube Switch A partir do 2.6 Quando eu abro aqui, ó Aí ele já tem a opção de Fire No Hero É a 2.6.0 Só que Aqui Eles adicionaram Deixa eu ver se vai abrir aqui Olha aqui, ó Aqui eles adicionaram Aqui, ó Temos aqui, ó Cube Baby Cube Baby AC Cube Baby Bass E Essas atualizações Que a gente já tem aí Nas últimas versões aí Do Cube Switch Que é Do mês 6 Aí, ó 6 Do mês 7 2022 Tá vendo? A, B e C Que a gente já tem aí No Cube Switch Só que esse Essa versão tem É Cube Baby Cube Baby AC E Cube Baby Bass Eu não testei Eu tenho um Cube Baby de Bass De Bass não De violão Que é o AC Eu não testei ainda Se realmente tá atualizando Por aqui Então Se você tem um Cube Baby de Bass Ou de A6 Caso bugou aí Se você querer fazer o teste Posso enviar pra vocês Vocês comentem aí Beleza? Então já nessa versão De 2.6 Já tinha já O A atualização pro Cube Baby de violão E o de contrabaixo também Ó aqui A 2.7.1 Também tem Ó Cube Baby De guitar, né O AC E o Bass E as 3 atualizações Que tem aí Nas últimas versões Beleza? Então é isso aí Eu não sei por que Eles tiraram A Aqui já na Se você analisar Aqui na Cube Vou abrir aqui O Cube Switch 2.7.3 Eu acho que Já não tem mais O AC Olha ó Eles adicionaram O formato já diferente Esse mesmo formato Que tem Nessa última versão Só que quando você Clica aqui ó Diz aqui No Finuaries Avaliado para update Não tem Nenhuma Firminoary Avaliada Vai ter A mesma Que a gente Usa aqui Cube Baby Que são as 6 do mês 7 de 2022 Beleza? Então é isso aí Rapaziada A dúvida que a galera Sempre pede Ó Preset Edit Preset Rapaziada É quando O Switch A B Você pressiona Ao mesmo tempo Deixa eu desligar Aqui para mostrar Para vocês Ó Liguei meu pedal Tá vendo? Se eu pressionar Aqui ó Switch A E Switch B E segurar Peraí Deixa eu ver aqui Porque eu não estou enxergando Não Só pressionar A e B Você vê que está piscando ainda Tá? Tá como se estivesse no modo live Aí o de vocês Que é Switch C e Switch B Aqui eu faço a edição De preset manualmente Esse pedal Mesmo não tendo o nome aqui Ele já tem essa função Então a gente já consegue Atualizar ele Pelo Cube Switch Se o pedal de vocês Vocês apertam Switch A e B Ao mesmo tempo E não pisca assim É uma versão mais antiga Então vocês tem que Atualizar Com o Atualização Flash Loader Beleza? Não tem mais no site Tem aqui no canal Vários vídeos Eu vou disponibilizar Novamente aqui Esse kit aqui Emergência 2023 Que tem todos os Flash Loaders Para os pedais Mais antigos E também Todos os Cube Switch Para atualizar Os pedais mais novos Que tem a edição Preset Beleza? Então é isso aí Um vídeo aí Mais informativo Beleza? Não foi mudado o preset Os caras estão corrigindo ainda Problemas do Cube Switch Modificando Vamos aguardar Os próximos capítulos Para ver se os caras Adicionam algum Alguns Press Não preset Algum preamp Aí Diferente Que a gente possa Estar usando aí no pedal Beleza? Aquele abraço Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau